É o primeiro dia da Ema em seu novo emprego. Ela se mudou para São Francisco para começar a trabalhar em uma nova empresa de tecnologia e tudo é novo ali. Assim que chegou, um estagiário a levou ao escritório do chefe para uma reunião. Dê uma olhada na imagem. Você consegue dizer quem é o chefe da Ema? Eu sei que ele parece bem jovem, mas é o cara da esquerda. O blazer do cara está na cadeira do chefe. Ele perguntou para a Ema por que um homem invisível recusou uma oferta de emprego em sua empresa. Qual seria a resposta? Porque ele simplesmente não conseguia se ver fazendo isso. No segundo dia de trabalho da Ema, seu chefe lhe enviou uma mensagem dizendo para procurar uma mulher chamada Ellen. Como ele estava muito ocupado, a Ellen deveria dar para a Ema os detalhes de sua próxima tarefa. O problema é que a garota não fazia ideia de quem era a Ellen. Dê uma olhada no escritório. Você pode ajudar a nova funcionária? Olhe para aquela mulher ali. Ela tem um colar com a inicial H. Além disso, seu crachá diz Ellen. É seguro dizer que é essa. A Ema tem trabalhado muito para colocar tudo em dia e por isso quase esqueceu de almoçar. Quando foi até a cafeteria, não havia muitas opções. Dê uma olhada na imagem. Qual é a opção mais segura? Vejamos. O hambúrguer parece bom, mas tem uma mancha de batom no pão. Então é um não. A torta de maçã está fumegante, mas parece que foi colocada no micro-ondas dezenas de vezes e está prestes a estragar. A escolha mais segura é provavelmente a pizza congelada, que foi descongelada na hora. Ei, pelo menos assim a garota não terá uma intoxicação alimentar. No final da primeira semana, a Ema estava ajudando o chefe com um projeto importante. Era tarde da noite e de repente as luzes se apagaram. A energia foi cortada de todo o prédio por alguns minutos até que voltou. O chefe imediatamente pensou nos documentos confidenciais que mantinha em um cofre elétrico no porão. A Ema o acompanhou para verificar o cofre, mas quando chegaram lá, viram que estava vazio. Alguém havia causado a falta de energia e roubado os documentos. Assim que a polícia chegou, começou a conduzir uma investigação. O Leandro, o cara de TI, disse que ficou preso em seu escritório quando faltou energia porque não conseguia abrir a porta elétrica. A Ellen, supervisora do andar, falou que tinha aproveitado a oportunidade para tirar um cochilo, já que não podia ir para casa. O Breno, um dos novos consultores, falou que tinha ido à cozinha para fazer um chá e esperar até que a energia voltasse. Você consegue identificar quem está mentindo? O Breno é um mentiroso. Ele não podia fazer chá sem eletricidade, pois não havia fogão na cozinha e a chaleira não funcionaria. Em uma manhã chuvosa, a Ema apertou o botão soneca do celular muitas vezes e saiu de casa bem atrasada para o trabalho. Ela precisava encontrar um caminho mais rápido para o escritório, então colocou o endereço no Google Maps e este lhe mostrou três opções. Cada caminho tinha um obstáculo diferente que levaria algum tempo para ser transposto. Por exemplo, contornar uma árvore leva três segundos, mas passar por um arbusto consome dois segundos. E se ela cruzar uma placa de pare, terá de parar por um segundo. Dê uma olhada na imagem. Você pode ajudar a Ema a escolher a rota mais rápida? O caminho mais rápido é o da direita. É o que tem menos obstáculos. É hora do almoço e a Ema vai até a geladeira para pegar o burrito que levou de casa. Mas quando se dá conta, vê que sua comida está faltando. Alguém provavelmente comeu seu lanche. Ela decide fazer uma investigação rápida para ver quem roubou seu almoço. O chefe pediu uma comida cara para a viagem em um novo restaurante da cidade. O João, um colega, é altamente alérgico a glúten, então também comeu algo que levou de casa. A Ellen, a supervisora, comeu um delicioso prato de salada da cafeteria. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar quem roubou o almoço da Ema? Foi o João. As mãos dele estão totalmente inchadas. Ele provavelmente comeu o burrito, mesmo sendo alérgico a glúten. Caramba! Desde que se mudou para São Francisco, a Ema mora com duas outras garotas em um apartamento minúsculo. Ela tem a sensação de que uma das meninas não gosta dela de verdade. Um dia, quando chegou em casa do trabalho, havia três maçãs em sua mesa e um pequeno bilhete que dizia que aquilo era um presente de inauguração da casa, mas não dizia de quem. Dê uma olhada na imagem. Algumas dessas maçãs é segura para comer? A que tem a minhoquinha dentro é a mais segura. Vai saber, talvez as outras estejam envenenadas ou sejam piores. O chefe da Ema pediu que ela buscasse o carro dele na oficina e o levasse até o escritório. A garota queria impressioná-lo, então aceitou. Para isso, pegou o veículo e o dirigiu pelas colinas íngremes de São Francisco até chegar ao prédio do escritório. Ali, viu que a recepção estava pegando fogo. Bem ao lado das portas duplas de vidro, havia um hidrante que ela poderia usar para combater o incêndio. Qual porta a Ema deveria abrir primeiro? A do carro! Hoje, a tarefa da garota no trabalho era ajudar a Ellen, sua supervisora, a contratar um novo gerente de mídias sociais. Juntas, elas analisaram três currículos diferentes. O primeiro era de uma mulher chamada Angela. Ela tem 23 anos e não é muito experiente, mas está ansiosa para aprender. O Thomas tem 28 anos e 7 de experiência profissional. Ele diz que está trabalhando para o Google desde a fundação da empresa. E tem ainda a Bianca, que tem 20 anos e vem criando stories virais no TikTok há mais de dois anos. Quem eles deveriam contratar? Provavelmente deveriam contratar a Angela. O Thomas mentiu em seu currículo porque o Google foi fundado em 1998. E Bianca não pode ser especialista em criar stories no TikTok, já que o aplicativo não tem essa opção para começar. A Ellen pediu que a Emma fizesse uma tarefa importante. Sua única exigência era que a garota fosse rápida. O problema é que ela precisava atravessar a cidade para chegar ao lugar que a chefe falou. Então, decidiu atravessar o grande parque que conectava tudo. Só que em algum ponto, se perdeu e se viu na interseção de três caminhos. Na entrada do primeiro havia um lago enorme. No segundo, uma pilha de lixo muito tóxico. E bloqueando a entrada do último, havia um urso de aparência faminta. Qual caminho a Emma deve escolher? Ela deveria ir pelo primeiro. Claro, vai se molhar um pouco, mas pelo menos não será comida por um urso. Na entrada do novo apartamento da Emma, alguém instalou uma máquina codificada para abrir a porta. Mas não deu nenhuma dica. Os botões têm o formato de animais. Há uma borboleta, um tigre, um urso e um golfinho. Você tem alguma ideia de qual botão a garota deve apertar? O urso. Olhe para dentro do edifício. Através das portas de vidro. O emblema é um urso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.